A greve que está prevista para esta sexta-feira é de nível nacional com manifestações espalhadas por todo o Brasil E o superintendente municipal de transporte e trânsito de Aracaju, Renato Teles, informa como a SMTT vai atuar nessa paralisação A própria Nossa Ascom vai estar comunicando todo dia, rotas auxiliares, algum bloqueio Para tentar minimizar o impacto da população que quer e precisa se locomover Então os agentes vão estar todos na rua, seja fiscalizando um eventual abuso de cobrança da lotação Que a crítica não vai ter, já tive um compromisso aqui das entidades que estiveram aqui presente hoje Mas também orientando a população em rotas alternativas e na medida possível desobstruindo o trânsito A SMTT ainda reforça que foi feito um planejamento de estratégias para dar o apoio necessário à população Havendo cerca de 40% da frota de ônibus rodando pela cidade Além de que transportes escolares, táxis, lotação e os alternativos como os de aplicativos Estão liberados para a circulação na Grande Aracaju Reautorizamos a questão da lotação dos táxis de bandeira, do transporte escolar Fazer lotação na cidade de Aracaju como um todo Inclusive o táxi de lotação regularizado também fazer a lotação fora do seu percurso padronizado Para atender, tentar minimizar o impacto da população Seja a população que quer porventura trabalhar, mas em especial, por exemplo, a população que tem uma demanda, por exemplo, médica Sabemos que tem uma demanda muito grande de pessoas que precisam se deslocar, por exemplo, o UZI Evidentemente vamos fiscalizar a questão da cobrança A liberação da lotação é para cobrar no patamar do transporte público É para cobrar no valor que é cobrado, por exemplo, a lotação, que são os 4 reais Não vamos permitir os abusos Em relação aos trancamentos das garagens, avenidas e BRs Renato alega ser devido policiamento e não dos órgãos de transporte Os bloqueios de pista e até o eventual bloqueio que possa acontecer nas garagens Infelizmente a SMTT não tem essa força, é uma questão mesmo de polícia A SMTT vai estar no eventual bloqueio da rua para tentar organizar o trânsito Direcionar para uma via alternativa, orientar a população